... dos controladores de voo em São Paulo. Os objetos não identificados chegaram a seguir aviões F-5. A Cruz, um avião Xingu que levava o presidente da Petrobras, Osiris Silva, do Rio para São José dos Campos, também fez o registro. Viloto se comunicou com a base de São José, que confirmou os movimentos dos objetos não identificados. Movimentos não identificados. Esta é a definição do Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, sobre o ocorrido na noite de anteontem, durante três horas, nos céus de São José dos Campos de Goiás. Foram acionados três F-5 e três miragens para a interceptação desses objetos definidos como luz, branca, verde e vermelha. Esses movimentos registrados pelos radares da cidade de São José dos Campos de Anápolis preocupam o aeronáutico. Eles têm que ser reconhecidos porque ocuparam o espaço aéreo brasileiro. As velocidades desses objetos variaram de 250 a 1.500 km por hora. Nós estamos ainda, para ter uma explicação mais objetiva, analisando os fatos que ocorreram na noite de 19, quando uma aeronave privada, tendo avistado algumas luzes durante a sua aproximação para a pousa e, posteriormente, sendo confirmado pelo operador da torre de São José dos Campos, o sistema de defesa aérea, através do Centro de Operações Militares, controlou as aeronaves acionadas pelo Centro de Operações de Defesa Aérea e um dos pilotos, na área de São José dos Campos, obtendo um contato radar pelo seu equipamento de bordo, posteriormente, um contato visual de luzes, tentou acompanhar o movimento dessas luzes, as quais se dirigiram em direção ao mar. Conseguiu acompanhá-la durante aproximadamente 200 milhas, quando foi perdido, então, o contato visual. Simultaneamente, tivemos contatos radar pelos radares de sistema de defesa aérea e pelo radar de controle de área da base aérea de Santa Cruz, o que ocasionou o acionamento de aeronaves F-103 da base aérea de Anápolis para efetuar um reconhecimento desses movimentos não identificados pelo sistema de defesa aérea. Aeronáutica definiria como objetos não identificados? Não temos condições técnico-operacionais de afirmar que são objetos não identificados, simplesmente pelos meios técnicos e pelo acompanhamento das aeronaves de combate, de interceptação da Força Aérea, partimos do princípio que são movimentos aéreos não identificados. Mas já lhe foi constatado cumprimento e trajetória desses objetos? Não, não foi constatado nenhum tipo, forma, desses contatos efetuados. Porém, sua forma não foi possível ser determinada em virtude de ter sido realizado durante o período noturno. O ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, garante que não há explicações técnicas para o ocorrido. O senhor acredita em vezes extraterrestres? Não, essa pergunta não se trata de acreditar ou não. Nós só podemos dar informações técnicas, né? As suposições são várias. Tecnicamente, os direcionais que não temos uma explicação. Agora, nós vamos obter os relatórios do Dacta. Não tem objetivo nenhum de esconder nada da imprensa. Qual suposição eu teria que? Se eu tecnicamente não tem condições grandes, qual suposição eu teria que? Não, a suposição eu teria que estaria explicando com a hipótese. Seria muito difícil para nós. Objeto, pode ser, digamos, um problema de guerra eletrônica. Pode ser. E a gente poderia estar explicando um problema de guerra eletrônica? Ah, há uma possibilidade. Quer dizer, isso não pode. É como nós não temos... É uma interferência em radar. Mas isso daí é uma hipótese muito... Guerra eletrônica, que eu digo, é uma coisa muito... É uma suposição, digamos assim. Mas não é o caso aqui no Brasil. Mas agora, há muitas interferências, às vezes, no radar. O radar, realmente, ele deteta objetos metálicos, ou superfícies sólidas, ou massas como nuvens pesadas. Ele reflete. São as três hipóteses. Na circunstância que ocorreu o fenômeno, não havia, o céu estava totalmente limpo. O relatório dos pilotos dos F-5, que partiram da base aérea de Santa Cruz para interceptar os objetos, será entregue amanhã ao ministro da Aeronáutica. Depois serão encaminhados ao Comando Geral do Ar e ao Estado Maior da Aeronáutica, como já foi feito em outros casos que acabaram arquivados. O ministro, Otávio Moreira Lima, garantiu que não havia aeronaves no ar quando as luzes foram captadas. Cuidado, alguém lá em cima está de olho em você. Para os pesquisadores soviéticos, a cada 15 minutos, alguém da Terra faz contato com um extraterrestre. Mas como eles chegam até nós? Exatamente aqui começa o mais estudado, discutido e apaixonante mistério que o homem ainda não decifrou, os discos voadores. Tecnicamente, os discos são chamados de objetos voadores não identificados, os OVNIs, os UFOs, na sigla americana. Mas pouco importa o nome. Desde a antiguidade, o homem registra de alguma forma a presença de estranhos objetos. E cada registro novo que é feito em foto ou filme, desperta mais ainda a polêmica em torno do que é ficção, do que é fenômeno natural, ou do que é um fato real inexplicável. Aí começa a investigação. Não se pode dizer que são apenas lunáticos cientistas, os que se dedicam a pesquisar os OVNIs. Ou você acredita que lugares como a NASA ou mesmo a Força Aérea Americana, que desenvolvem projetos secretos sobre discos voadores, sejam comandados por cientistas lunáticos? Bom, o sonho de todo ufologista é um contatinho imediato de quinto grau. Traduzindo, é dar um passeio de disco voador. É, mas tem gente que se contenta com bem menos. Para os especialistas, os contatos com extraterrestres se dividem em graus de acordo com a intensidade desse contato. A simples aparição de um OVNI é um contato de primeiro grau. Aqui no Brasil, já deu até acidente com o disco voador. No caso aqui no Brasil, em 57, em que o disco voador explodiu próximo ao Batuga. Fragmentos desse objeto foram analisados dentro do próprio Ministério da Agricultura aqui, se confirmando que era constituído de magnésio sem qualquer nível de impureza. Magnésio tem na terra. Em 57, ano da explosão do UFO e da captura dos fragmentos, nenhuma potência terrestre tinha capacidade de fabricar magnésio sem as tais impurezas, sem o tal teor de impureza. Fazer os movimentos, assim, horizontais e bem rápido. E paravam primeiro, depois desse geométrico, vim, 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 vim. Para quem nunca viu as luzes, nem fez um contato do terceiro grau, sempre resta uma esperança. Da ficção para a realidade ou da realidade para a ficção. O cinema há muito tempo tem trazido à terra os habitantes do espaço exterior. Para os ficcionistas, a viagem é livre. E essa viagem parece agora muito menos sequícia do que se imaginava. Outro objeto não identificado pode ter pousado esta tarde no México. E dado até lê a inspiração para mudar o time e melhorar sensivelmente o ritmo do jogo. O treino da seleção há nove dias da abertura da Copa. Nós vamos ver já já. O presidente da Petrobras, Osílio Silva, se despediu dos empregados da Embraer. Depois de 17 anos à frente da empresa. A cerimônia foi simples. No pátio da Embraer, quase mil funcionários ouviram emocionados o discurso de despedida do coronel Osílio Silva, um dos fundadores da empresa. Ele ganhou flores e uma placa de prata. E também se emocionou quando falou da saudade que já tem dia da Embraer. A saudade da Embraer começou quando eu cheguei aqui. Eu sabia que eu ia ter ele que sair. E esse dia chegou. Mas o que é? Eu fiquei com bastante emoção. Mas agora é bola pra frente. O homem vai ser pra trás. E vou lutar por ela como luteu por Embraer. Osílio já começa a trabalhar amanhã na Petrobras. E disse que por enquanto não pretende mudar nada. Quero evitar qualquer peco traumático da minha presença lá. Trabalhar com a Petrobras. Não contra a Ebra, quer dizer, eu não quero mudar grandes coisas por hora. Mas falta dificuldade da Petrobras com essa decisão do governo de retirar parte do grupo da Petrobras pra cobrir o verso público. Eu não sei que tem dificuldade. Eu digo que, felizmente, eu já tenho um bom problema pra mexer. Já justifica o que eu vou receber como pagamento. O novo presidente da Embraer, Osílio da Silva, ex-diretor comercial da empresa, é apontado como um dos responsáveis pelo crescimento da Embraer. É uma das mais bem-sucedidas das 425 estatais do país. E agora a Embraer está muito próxima de conseguir a sua maior venda para o exterior. A empresa participa de uma concorrência para o fornecimento de 500 aviões tucanos, iguais a este aqui, para a Força Aérea dos Estados Unidos. E tudo indica que o Brasil vai ganhar esta concorrência. É que o Brasil está sozinho na concorrência, já que a Força Aérea dos Estados Unidos não aprovou o projeto da Fairchild, também americana. Além disso, o Tucano tem a vantagem de já estar sendo usado pela Força Aérea inglesa. Outros aviões que conquistaram o mercado internacional são o Brasília e o AMX. Mas o campeão de vendas continua sendo o Bandeirante. 500 deles já foram vendidos para 30 países. Apesar do sucesso, a Embraer já tem um projeto para substituir. O presidente da Petrobras falou em São José dos Campos sobre os objetos voadores nem identificados que viu esta semana. Bem honorado, ele fez até uma brincadeira com o assunto. O que dizem é que foi um salto muito grande entre a presidente Embraer, a presidente da Petrobras, e eu cheguei muito alto, cheguei a ver disso que voou. Mas na realidade, uma própria Brasília me chamou, eu estava colocando o Xingu para chegar aqui na Embraer, e disse que estava tendo indicações positivas no radar, de alvos que estavam sendo colocados e que estavam registrados com voos regulares. E pediu que nós observássemos. E nós observamos, aqui que vem, foi o Lipano Mudes, esse tipo de mais um barulhado ali, quando se viu, não é, não é, não é. O controle de tráfego do Brasil, que é um controle de avaliações de velocidade muito grande, e ele passou como alvos positivos. A única diferença que a gente vê, normalmente, quando voa, que ele se foi visto, é exatamente a propagem desses álbuns do radar. E muita gente viu também, outras pessoas viram, mas, eu não sei se são os desculpadores, mas, na realidade, é um ponto menor, um espaço, uma cor alaranjada, que é um lugar vermelho, nada mais do que ele. Mas, de qualquer maneira, eu diria que se não fossem realmente as indicações do radar, que realmente é uma coisa concreta, que foi visto e registrado, e que está registrado pelo celular do radar, que teria nem coragem de mencionar. O Ministério da Aeronáutica designou uma comissão especial para estudar o fenômeno da aparição, segunda-feira, de objetos voadores não identificados, no estado de São Paulo. A tarefa ficou a cargo do Comando Aéreo de Defesa de Brasília, que terá 30 dias para apurar o caso. A aeronáutica promete que, logo que o trabalho de investigação seja concluído, irá divulgar os resultados. Um especialista em objetos voadores não identificados diz que eles não são novidade para a Força Aérea Brasileira. O presidente do Centro Nacional de Estudos Ufológicos, General Alfredo Schor, há seis anos, um então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Matos, recebeu relatório oficial com 100 fotografias e discos voadores nos céus do Pará. Como o senhor recebeu essa notícia de objetos voadores no espaço brasileiro? Com muita atuação, nada mais do que ele é particularmente. Quando soube que, pelas circunstâncias, essa presença deve ser individualizada e está sendo, né, pelos órgãos do barulho. São discos voadores, tudo bem o que seja, não possa ser uma nada. Então, nessas coisas eu tenho um pensamento muito objetivo. Mas, se não forem desvoadores, são outras coisas voadoras do mesmo tipo. Porque se eu for objetivamente, percebi-se pelo radar. O radar só se impressiona com objetos metálicos, sólidos, ou condições de luz e luz carregada, o céu estava limpo. Então, deve ser coisa metálica ou coisa sólida. Os céus não precisam, inexplicavelmente, mas, em princípio, se não são discos, são da boa natureza, religiosos nem identificados.